Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como o investimento privado pode mover o crescimento dos negócios e da nova economia. A nova economia está em pauta diariamente nas discussões de negócios, ainda mais em um mundo cada vez mais conectado, disruptivo e tecnológico. Atualmente, a nova economia é um termo bastante utilizado para citar novas indústrias de base tecnológica com altas taxas de crescimento, consideradas pioneiras em processos de maior produtividade, importantes para o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, notamos alguns tipos de negócios característicos da nova economia. Negócios criativos trabalham basicamente com bens intangíveis e ganham dinheiro com o que gostam. Negócios sociais trabalham com foco em gerar impacto positivo para a sociedade. E negócios escaláveis com crescimento exponencial e alta materialização do lucro. E os negócios inovadores empreendem com o dinheiro dos acionistas e das empresas em que trabalham. De acordo com seu propósito e modelo de atuação, a maioria dos negócios podem ser classificados nas categorias citadas. Na nova economia, a fragmentação e a personalização são a regra, o que leva a uma revolução dos modelos de negócio. Flexibilidade, eliminação do desperdício, ambientes horizontais e transparência entram na ordem do dia, formando empresas que distoam dos modelos tradicionais de negócio. O atendimento a nichos específicos e a valorização do bem-estar pessoal, tanto dos funcionários quanto dos clientes, também são a tendência para as empresas. É colocar as pessoas no centro das decisões. Com isso, o setor de private equity ou investimento privado não é estranho à crescente demanda por transformação digital e aos negócios da nova economia. Para melhor alavancar seus investimentos, as empresas de private equity devem fazer melhorias estratégicas para as empresas em que investem. Os fundos de private equity investem em muitas empresas tradicionais. O mesmo acontece com os atores institucionais. Quando questionados, as principais vozes nesse campo frequentemente afirmam que não estão procurando o próximo grande sucesso, mas empresas dominantes no campo, com baixo risco e um fluxo de caixa relativamente previsível e estável. Esses fundos adquirem empresas que pertencem a setores tradicionais e, em muitos casos, desatualizados. O investimento privado dinamiza as empresas de forma a aumentar significativamente o seu valor, tornando-a mais eficiente e permitindo que seja vendida com lucro. Os investimentos feitos pelas empresas de private equity desempenham um papel fundamental para ajudar as organizações a inovar e digitalizar cada vez mais rápido. Essas empresas devem procurar fazer esses ajustes contínuos em seus investimentos digitais para garantir que sejam capazes de entregar o maior valor possível. Se mais empresas de investimento privado priorizarem a transformação digital, elas podem impulsionar a inovação em todos os setores da economia. E agora, convido vocês a assistirem o depoimento de mulheres que atuam na área de investimentos e que entendem e valorizam o papel feminino na inovação. Olá, meu nome é Vera Antunes, eu sou presidente e fundadora da Central Limpe. A Central Limpe é uma empresa de facilities de Londrina e nós atuamos em sete estados da federação com mais de 1.200 colaboradores. A Central Limpe, hoje, ela está formalizando e estruturando a governança corporativa na empresa com o objetivo de dar mais sustentabilidade e durabilidade para o nosso negócio. Olha, eu concilio a minha vida pessoal de uma forma bastante tranquila. Eu penso muito no meu negócio, todo empreendedor pensa 24 horas no seu negócio, porém, a família é o teu suporte. Como eu não sou mãe, então eu tenho sobrinhos, eu tenho uma sobrinha neta, então eu consigo conciliar o tempo de estar, de brincar, de ter a vivência com a minha família, de estar com eles no final de semana, num jantar. Isso eu concilio bem, apesar de que a cabeça está sempre nos negócios, porque quem pensa em inovação, quem pensa em empreendedorismo, quem pensa em crescer, quem pensa em desenvolver, quem pensa no ecossistema, na tua comunidade, você está sempre pensando em algo novo. Porém, eu não abro mão que a família é a parte mais importante da vida da gente. Olha, trabalhar com inovação, para mim, é todo dia, quando você pensa em melhorar algo para a sociedade, num ambiente que a gente vive, inovação, para mim, é isso. No século XIX, quando o carro surgiu, era só a cavalo que as pessoas se movimentavam e andavam, aí veio o carro, só que demorou ainda mais 70 anos para o cavalo deixar de ser o meio de locomoção. Ou seja, todos os dias a gente está melhorando algo para que as pessoas tenham uma vida melhor. No nosso caso, a gente sempre inova. Quando você tem um produto legal, que você mata bactéria, mata germes, mata vírus, quando vem o equipamento de última geração, nessa pandemia, principalmente, nós tivemos inovações na área, justamente para higienizar, sanitizar ambientes que poderiam ter contaminação por Covid. Então, inovação é você, tudo aquilo que você melhora, no meu entender, melhora a vida das pessoas. Olha, eu nunca tive essa dificuldade, até porque, quando eu iniciei, eu busquei conhecimento. Então, eu pesquisei, eu olhei como espelhos as empresas que estavam indo bem, dirigidas ou não por mulheres. Então, isso não foi nenhum problema para mim, esse tempo todo, a minha gestão e o meu investimento nas minhas empresas. Então, eu não tive nenhum problema, absoluto. Desde criança, eu já tinha esse lado empreendedor em mim. Então, eu já brincava com coisas ligadas às empresas, a negócios. Então, quando eu fui crescendo, isso foi ficando muito claro para mim, que eu gostaria de empreender, eu ter um negócio meu, próprio. Então, eu nunca tive essa dificuldade e nunca tive, em momento algum, problemas. Mas, em toda a minha trajetória, nesses mais de 30 anos, atuando como empreendedora, eu não tive nenhuma dificuldade, não encontrei nenhum percalço no caminho que me fizesse pensar a respeito de estar ou não num mundo mais dominado por homens e tal. Eu nunca tive essa dificuldade, em momento algum da minha vida. O conselho que eu dou para as mulheres é que, como nós somos criativas, então, busque o seu talento. Nós temos um talento. Então, você não precisa que ninguém fale para você. Você vai descobrir o seu talento. Então, descubra aquilo que você quer fazer, aquilo que é bom para a sociedade. A causa por que você vai fazer aquilo. Você, sabendo disso, então, eu te incentivo a conhecer, a estudar, estudar bastante, pesquisar, buscar as empresas, os lugares que te ajudam. O Sebrae é um lugar que te ajuda. Busque esses lugares. Eles te ajudam, te ajudarão muito com relação à inovação. Hoje, eu sou empreendedora na Melty. Construímos no final do ano passado. E falando de inovação, o nosso negócio é fundir sorvete e açaí. E nós inovamos no modelo das pessoas se servirem. Na nossa loja, o cliente chega e ele mesmo operacionaliza as máquinas, faz o mix que ele gostaria de consumir. Não fica aguardando uma pessoa a vir servi-lo. E com isso, além da inovação, a gente reduz bastante custo. Hoje, o Brasil, com a carga tributária, funcionário ficou muito caro. Então, esse é um modelo da pessoa fazer o que gosta e o franqueado poder ter um custo mais competitivo. E falando em mundo masculino e feminino, eu sempre naveguei muito bem nesse universo. Até porque eu venho de uma família de meu pai e cinco irmãos. Então, eu fui criada por eles e a disputa sempre foi muito parecida. E isso me levou também, toda a minha carreira executiva foi na área de logística. Uma área tipicamente masculina, liderada por homens. E quando eu fiz o meu primeiro pós-graduação nessa área, foi o primeiro pós-graduação aqui do Paraná. E éramos apenas em três mulheres e eu acho que uns 25 homens. e finalmente ficamos em duas. E eu sempre tive muita facilidade para esse universo. Eu nunca me opus, eu nunca me intimidei diante de um presidente, homem ou de alguém. Não, pra mim, eu parto do princípio que nós somos todos iguais. E que você pode hoje ter um cargo excelente e ter um monte de... Mas no final do dia, nós somos todos iguais. E eu acho que eu trago isso muito desde minha infância. Então, isso me ajuda muito a navegar. Eu circulo bem no universo masculino. Mas já tive, no meu início, não preconceito, mas algumas dificuldades. Principalmente porque na época os caras de logística eram meio ainda dinossauros. Então, uma mulher estar navegando nesse universo era um pouco complicado. E falando de mulheres, o que eu acho que... Conselho a gente não dá, né? Mas o que eu poderia contribuir com esse universo feminino, né? Eu imagino que hoje a mulher tem muita dificuldade ainda. Eu estou muito na área de investimento, né? E eu sinto uma dificuldade em trazer muitas mulheres pra esse mundo. E aí eu fiquei muito empucada com isso. Porque eu faço parte de um grupo de investidores anjos. E que tem 80 e poucos homens e tem 4 mulheres. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a estudar e entender um pouquinho o porquê. A mulher tem muito medo de errar. A gente sempre foi muito cobrada pra ser perfeita. Então, mesmo a mulher tendo o seu dinheiro, tendo a sua carreira, na hora de investir, muitas vezes ela faz a opção por investimentos tradicionais. Ir pro investimento anjo é algo mais arriscado. E mesmo ela tendo dinheiro, e mesmo ela tendo carreira, e mesmo ela querendo fazer, o receio é... Se eu investir e perder, vem a crítica, né? Porque um homem pode investir 100 mil e perder é do business. A mulher, muitas vezes, ela é criticada que não deveria se envolver aonde não é o universo dela. E eu acho que a mulher tem que se envolver em qualquer universo. O único cuidado é estudar um pouco aquele universo que ela está entrando. Entender como é que é o meio, entender o que ela pode buscar de informação pra se assegurar. Apesar de que o investimento anjo, que é onde eu estou inserida, é um investimento de risco. Mas é um investimento onde você, além de poder contribuir com um empreendedor que está começando, e que é a pessoa que vai gerar novos empregos, vai trazer inovação, ela também pode ganhar muito dinheiro. Mas se assegure disso. Então, obrigada e até o próximo episódio. E aí